Olá, sou o Diogo Sozinha e estou de guitarra clássica, que é um instrumento de 6 cordas e pertence à família das cordas de ilhadas. Olá, sou o Paulo Félix, estou no segundo ano da guitarra e vou-vos mostrar um pouco do que já aprendi. Eu sou Marina Santos Félix, estou no primeiro grau e o meu professor é o João Ricos. Eu vou tocar a música Valdechamante. Espero que gostem. Para além de K.org, eu também vou à procura de músicas que goste e tento aprendê-las sozinho, como por exemplo esta. Se queres aprender a tocar guitarra, junta-te a nós no Conservatório Jean Mochavinha. Olá a todos, o meu nome é Tiago Bento e tenho 12 anos. Eu toco piano há 3 anos. Eu tenho um piano digital. Gosto de piano porque ele dá para reproduzir sons e dá para eu gravar aquilo que eu toco. Eu agora vou tocar uma música que se chama Os Palhaços e é de um compositor chamado Dmitry Kavalevski. Eu vou tocar uma música que se chama Os Palhaços e é de um compositor chamado Dmitry Kavalevski. Eu vou tocar uma música que se chama Os Palhaços e é de um compositor chamado Dmitry Kavalevski. Olá, eu sou a Maria Inês e toco piano há 2 anos. Este instrumento que estão aqui a ver é um piano vertical. O piano é um instrumento de corda percutida que funciona através destes martinhos. Olá a todos, eu sou a Madalena e toco o mesmo instrumento que a Maria Inês. Só que neste caso vou tocar num piano de calda. O piano é um instrumento de corda percutida que funciona destes martinhos. Se quiserem tocar um piano e aprenderem um pouco mais sobre este instrumento, convido-vos a vir para a nossa escola. Olá, eu sou o Eduardo e ando com o conservatório de música de Jai Bechavinha em mim. O instrumento que eu toco é o lacordial. É um instrumento que funciona através de... Ah! Tem um dano claro para melodias e outro para acompanhamentos. Vou tocar uma pequena peça que se chama Lavei Com Boy. Olá, sou o João Guilherme, aluno de acordeão do 6º grau. O acordeão é um instrumento muito completo. Com ele podemos tocar música mais ligeira, bem como repertório mais clássico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL